E é isso aí família 78 Bora que bora moleque, vamos que vamos Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem Vamos que vamos para mais um vídeo para o nosso canal Jefferson08 Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que lembraram do meu aniversário hoje 10 de maio, estou fazendo aniversário, 27 anos Muito obrigado a todos os inscritos que fazem parte aí Na minha lista de amigos no Facebook, me mandaram várias mensagens Muito obrigado mesmo, de coração, muitas e muitas e muitas mensagens Não dá para responder todo mundo, é gente demais cara No Youtube também, me mandaram aqui já várias mensagens Muito obrigado, de coração mesmo cara Deus abençoe e dê em dobro tudo o que vocês desejarem para mim De verdade, estamos juntão até depois do fim Estou indo aqui buscar minha esposa no serviço E já ir no correio, enviar mais encomendas aí de vocês De quem me acompanha e de quem não me acompanha também Ou seja, dos meus clientes Vou passar no correio, estou com a mochila nas costas Acho que pela sombra ali ó, no chão dá para ver né mano A mochila está lotada mano Graças a Deus e vamos que vamos Minha mulher só não vai estar tão nervosa hoje Porque já estava tudo pronto para me sair Olha, quatro horas mano Mas aí na hora de sair meu filho vomitou Meu filho menorzinho lá, o Richard Ele não está muito bem ainda de saúde Está se recuperando ainda de uma gripe forte E criancinha né velho Um aninho ele tem e sofre demais É mais difícil E aí acabou vomitando tudo lá Nossa, tive que dar banho nele E limpar lá a casa Então atrasou um pouquinho mais Mas vamos que vamos, é isso mesmo Esse vídeo foi mesmo para agradecer galera Muito obrigado mesmo pela, pela, ó, vim sem aliança Pelo carinho de vocês, pela companhia velho Tamo juntão Já falei, não abandonem Não abandonem o canal que tem muita coisa top vindo por aí mano Ó, vocês vão ficar de cabelo em pé Assim como eu estou, tá ligado? Ó, ela já vai saber que é eu Quer ver, eu faço uns barulhos aqui ó Ó a estrala ó Só os pipocão E é isso aí, tamo junto Forte abraço, fiquem todos com Deus Olha ela ali ó Vai ficar conversando ou não? Não Quer ver ela me xingar Tudo bem? Ê, você vai embora ou vai ficar trocando ideia aí? Tá certo? Deixa sair não Tamo junto família, é nóis Ô mano Vem na maior velocidade para te buscar e você ficar trocando ideia aí Interessa truto? Não interessa, não interessa tio Não interessa no bagulho aí, certo? É nóis, tamo junto Então vai andando então Tamo junto Tchau, tchau Tchau